Cristiano, tudo bem? Essa semana aqui na Secretaria foi bem agitada com relação à lei de anistia, a lei de regularização de obras, que termina no dia 30 de setembro. Então tem bastante projetos de regularização, desmembramento, entrando aqui na Secretaria para ser analisado. Então, bastante atarefado por essa questão. A fiscalização de obras também. Então, importantes obras na cidade sendo fiscalizadas, Hospital do Bairro, Praça do Bairro, Lava Pé, Parque Linear. Agora começou também o Terminal Urbano ali do Camelódromo. Então, bastante fiscalização de obra ativa aí. E projetos, projetos das mais diversas áreas, mais diversas secretarias. Então, o Departamento de Projetos também trabalhando a todo vapor aqui com a engenharia, com a arquitetura, para desenvolver os projetos executivos e atender as secretarias e as demandas do prefeito. Então, bastante coisa acontecendo e semana bem agitada. Um abraço, até mais.